Bom, tem um microfone para quem quiser fazer as perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta para o Lapo. No caso da entrada no Rio de Janeiro, qual é a estrutura que vocês têm? Porque no Nordeste, vocês têm todas aquelas equipes, você tem autônomo, você tem um trabalho que é mestrado social com negocial, mas tem que ter uma estrutura. E para que é um ambiente desconhecido? O banco tem uma pequena estrutura fora do Nordeste, tem uma agência em Brasília, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é atender uma demanda do governo, porque lá existe uma experiência, mas como ela não tem escala e ela tem alguns problemas metodológicos, então nós vamos absorver a experiência atual, que tem uma escala da ordem de 3 mil clientes, e estamos programando chegar a 30 mil. Então, trazemos a metodologia e, se for necessário, trazemos o pessoal. E a nossa interlocução é com o OSIP, que já existe, e vamos estabelecer a mesma pactuação que existe no Nordeste, e a articulação com o BN10, porque essa experiência que está em curso, com números não satisfatórios, tanto em termos de escala como de qualidade do crédito, é uma experiência conduzida pelo BN10. Então, chegamos no Rio, junto com o OSIP já existente e junto com o BN10. E essa OSIP hoje, os recursos são do BN10? Isso. Ah, tá bom. Uma outra coisa, nos territórios da cidadania, só para entender um pouquinho melhor essa articulação com secretários de planejamento, governadores de território, como que se dá essa articulação? São pactos em que cada parte entra com contrapartida? É... Ela... Assim, a experiência dos territórios, ela tem uma face de Brasília, que é a articulação dos ministérios. E tem uma coordenação de três ministérios, Casa Civil, MDA e MDS. Ela se reproduz ali do Estado, então tem um grupo de gestor estadual. E ela se reproduz a nível de território. Então, é uma institucionalidade, assim, bastante complexa e com um nível de maturidade ainda baixo. Não é? É... Agora, ela carrega o peso, não é? De se revelar como opção de governos. Não é? Então, o que é que eu acho que o banco pode fazer? É... Enxerga o que tem já definido, qual é o projeto estratégico e se abraça com esse projeto estratégico. Então, a discussão segue com a sua dinâmica e a gente entra focado numa atividade, numa cadeia, não é? Numa prioridade e com atenção, não é? De que não se trata só de crédito, muitas vezes, não é? E aí eu acho que a abordagem de Marcos foi rica nesse sentido. Então, o que o banco está querendo é, se a gente conseguir fazer um projeto em cada território, a gente já tem um desenho de uma política pública bem definida. A expressão que o governador de Pernambuco usa muito, que é, agenda definida e prazo de resposta conhecido. O banco tem que se comprometer, não é? Com eficiência. E tem que transferir para aquele grupo produtivo o que ele sabe fazer melhor, que é fazer conta. O negócio é viável ou não é? E para ser viável, precisa de elementos novos, de inovação, de mercado e assim por diante. E não são coisas muito complicadas, não. São as velhas, as velhas agendas que precisam ser, não é? Abraçadas com rigor. Basicamente isso. Bom, eu tenho uma pergunta para o Marcos. Marcos, em relação à PL, que é uma estrutura bem pulverizada aí, quais são os pontos? De que maneira que se dá articulação a partir do DIC até agora? Bem, existem os núcleos estaduais, né? Esses núcleos estaduais organizam, fazem contato com as lideranças dos arranjos e promovem oficinas, encontros, onde vai se construindo uma... a partir de um debate realizado com os empresários diretamente e com as agências que atuam na região sobre os gargalos, as necessidades e os potenciais de cada arranjo que vão se apresentando e vão sendo organizados conforme os planos, né? Então, os planos, eles indicam metas e propósitos dos arranjos e são elaborados projetos para dar atendimento às diversas questões que são apresentadas, os gargalos que precisam ser superados, né? Então, esses planos, já existem 105 deles prontos e que a gente está trabalhando com as agências todas no sentido de oferecer o suporte necessário para a execução desses projetos. Uma outra coisa em termos de governança dos arranjos, o CNPq, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele que fez uma edital para que os arranjos apresentassem propostas para a contratação de gestores dos arranjos. Então, vão ser bancados com bolsas do CNPq. Então, contratação de especialistas para gerenciarem o arranjo. Porque, como são pequenas e médias, muitas vezes não tem uma pessoa de dedicação exclusiva ao desenvolvimento daquelas ações necessárias para superação dos gargalos. Então, vai haver, vai existir uma pessoa, um especialista, pessoa de nível superior, com um perfil adequado para isso, que vai ficar situada no arranjo e a serviço do arranjo no sentido de gerenciar o plano de desenvolvimento. Isso deve estar sendo concretizado agora no início de 2009, de modo que os arranjos poderão também contar com esse apoio também no ponto de vista de governança e gestão para que esses projetos saiam no papel, não fique uma coisa simplesmente, não fique no campo das propostas, mas que comece a ser implementada. Eu queria fazer uma questão para o Dr. Pedro, que é o seguinte. O senhor falou que na Alagoas a Bolsa Família chega a 400 milhões de reais em pagamentos. O senhor chamou de folha salarial da indústria super-alcooleira chega a 100 milhões. O senhor fez uma colocação dizendo que Bolsa Família rende, enfim, é um trabalho. Eu queria que o senhor se colocasse um pouco melhor. Porque, para mim, o Bolsa Família é uma transferência de recursos públicos, quer dizer, não passa pela atividade produtiva até onde eu estou entendendo. E eu queria só fazer uma segunda pergunta para o Dr. Marcos, que é o seguinte. O NACIF fez uma colocação dizendo o seguinte, no início, e há uma provocação. Os arranjos produtivos, a gente vê investir pesadamente em certificação. Certificar as empresas para que elas ganhem competitividade. E o que o senhor está falando são projetos, e é exatamente o que o NACIF falou. São projetos de longo prazo que vão ter resultados a longo prazo. Quer dizer, o que o senhor acha dessa provocação do NACIF dizer que a gente precisa certificar para que as empresas ganhem competitividade e aí sim se arranjem em arranjos produtivos? De fato, essa questão da certificação é fundamental, principalmente quando se trata de setores envolvidos com exportação. Há um exemplo prático disso que está sendo estruturado, deve começar agora no início, em 2009, já está pronto o sistema. O SEBRAE de Minas, junto com a Federação das Indústrias, está montando um cadastro de fornecedores da construção civil. Então, isso aí vai ter tanto prestaturas de serviços quanto indústrias. Então, por exemplo, uma fábrica de esquadrinhos vai estar lá, vai poder se cadastrar. Uma pessoa, uma empresa que trabalha com a construção de telhado, pode estar lá. E, em cima disso, a gente vai estruturar um projeto de capacitação de subempreiteiros na construção civil no Brasil inteiro. E a ideia é fazer desse cadastro um cadastro nacional. Nesse cadastro, as empresas que forem se inscrevendo, elas vão receber uma avaliação, vai ter um consultor que vai até elas, lá para ver como é que ela organiza a produção, o nível de qualidade de produto, etc. E ela vai ter, então, uma classificação lá, uma cinco estrelas. Quer dizer, a empresa que for cinco estrelas é aquela que está com intensificações de produto, ou seja, está com o nível de gestão bastante atualizado, controle de produção bem executado, consegue cumprir, quer dizer, atender ao mercado e oferecer um produto com qualidade assegurada. E é um sistema também que vai incorporar feedback permanente, quer dizer, aquilo que cada prestador, cada um que contratar uma empresa dessa poderá fazer uma avaliação dela. É como estão esses sites de compras que vocês têm pela internet. Então, você indica qual é a avaliação que você fez da empresa que você contratou. Isso na construção civil, por exemplo, é fundamental, porque um dos grandes desafios brasileiros, por incrível que pareça, a produtividade da construção civil brasileira está caindo, e ela precisava subir. O gap de produtividade da construção brasileira em termos do benchmark internacional, Estados Unidos, por exemplo, é de cerca de 80%. Então, você tem um desafio enorme de aumentar a produtividade, e aumentar a produtividade passa por fazer o sistema de construção, o sistema de montagem, e, para fazer o sistema de montagem, você tem que ter um conjunto de pequenas empresas capazes de entrar na canteira de obras e fazer a sua parte. Você tem que criar um ambiente que tenha intercambiabilidade técnica e empresas capacitadas a fazer isso. Reduzir prazo. O Brasil, hoje, entre o ciclo de lançamento e entrega de uma obra, é 36 meses. É um ciclo muito longo. O custo financeiro disso é absurdo. Então, esse é um exemplo. Então, vai ter esse cadastro lá, por exemplo, para fornecedores da construção civil. Já está pronto isso. Deve começar a operar agora no início de 2009. E a gente vai fazer isso se transformar numa estrutura nacional. em relação ao meu comentário sobre a Bolsa Família, particularmente em Alagoas, o raciocínio que eu propus é o seguinte. No Nordeste, particularmente nos municípios, que segundo a PNDR, a Política Nacional de Movimento Regional, onde os municípios estagnados e não dinâmicos, você tem a composição da renda desenhada muito fortemente por transferências. O fundo de participação, o Fundeb, as aposentadorias. E, de 2003 para cá, você tem um crescimento significativo do ingresso do Bolsa Família. Então, a dinâmica comercial e produtiva, ela depende muito dessas rendas. E, transversalmente, do aumento do salário mínimo, porque tem uma renderação que é muito dependente do patamar do salário mínimo. E essa destaca-se em Alagoas o peso relativo do Bolsa Família se comparado para a atividade mais tradicional do Estado. 500 anos de economia alagoana está vinculada à cana. E, nos últimos 10 anos, está muito mais vinculada ao Bolsa Família. Agora, e o governo, apesar de ser uma transferência, quando a gente olha a intervenção do banco, que o faz sob orientação do governo federal, é que 50% da nossa clientela do Crede Amigo é do Bolsa Família. Então, a perspectiva de buscar uma porta de saída e de correr atrás da chamada inclusão produtiva, ela é muito sistemática e ela tem dado bons resultados. Temos a avaliação da FGV com relação ao Crede Amigo, que ele representa... O cliente Crede Amigo tem um incremento de renda da ordem de 30%. Na agricultura familiar, temos um desenho um pouco diferente, porque as precariedades são um pouco maiores. Mas o MDA já universalizou a assistência técnica para todo o PRONAF-B, que representa 70% da agricultura familiar. E com a ênfase, como diz o ministro, da porteira para fora. Porque eu acho que existe muito menos questão técnica produtiva e muito mais questão de viabilidade comercial. Então, tem que se olhar para fora. O mercado vai produzir com qualidade, mas vai ter que vender com qualidade também. Como bem falou o Marcos, em relação, por exemplo, à carne e na cultura, que tem uma importância estratégica imensa no semiárido do Nordeste. É uma atividade natural. A população sabe fazer. Precisa de retoques tecnológicos da porteira para dentro, no sentido da autorização, por exemplo, da inseminação artificial, do corte da carne e abrir o mercado da forma mais estruturada possível. Então, assim, até com essa conotação que eu fiz a minha observação, eu queria só completar. Eu acho que eu não respondi uma parte da pergunta de Narcife, que é eu me referi ao território da cidadania. Mas ele também me perguntou em relação ao Fórum Secretário do Planejamento. Com os secretários, é mais simples ainda. A pergunta que o banco está fazendo é o que é que não pode deixar de ser feito? E o banco toma para si o que for possível de viabilizar essa ação. Então, temos projetos estratégicos no território e temos projetos estratégicos nos estados. E a combinação disso deve levar o banco a ser um agente financeiro bastante ativo nesse esforço de transformação, de fortalecimento e de inclusão produtiva. Bom dia. Meu nome é Rosa Estácio. Eu sou coordenadora dos arranjos produtivos para o SEBRAE São Paulo. A minha pergunta vai para o senhor Marcos Pratis. Na realidade, existe um dinamismo nos arranjos produtivos que a gente não percebe. Eu faço parte, inclusive, da rede paulista, junto ao GTP-APL, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. E nós já apresentamos esses PDPs já há algum tempo. Então, o que nós percebemos é que o dinamismo dos arranjos não acompanha a coisa da colocação das necessidades enquanto posição desses 33 órgãos que estão vinculados a esse trabalho do GTP-APL. Então, assim, hoje, até usando um pouco do que o Nath City falou, nós percebemos a necessidade hoje, por exemplo, de centros de serviços. E nós temos até apoio hoje de entidades de outros países. Então, Cosmob na Itália, que quer entrar aqui para ajudar em centros de serviços de imóveis. Então, assim, nós já estamos numa outra dinâmica e os PDPs se perdem. Em 2004 para cá, muita coisa já aconteceu. Então, assim, quem operacionaliza isso normalmente é o CEDRAC. Realmente, nós temos vários convênios, nós temos várias empresas, grandes empresas investindo. Hoje, nós temos arranjos produtivos que você consegue vender cota patrocínio dos arranjos produtivos. Então, assim, esse dinamismo, eu acho que a gente perde no caminho junto às entidades governamentais. Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor, por favor, me dissesse por que essa demora até a gente poder ter essas informações. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que o governo investe muito, é principalmente nos estudos de tendências, né? Hoje, a gente tem esses estudos de tendências comunidade para até 2013, 2020, como é que vão estar os setores. Mas a gente não vê como é que nós poderíamos já estar trabalhando isso com as pequenas empresas. Então, esse é o meu segundo questionamento aí com relação até essa visão de governo, o que é que a gente poderia estar fazendo para que elas tenham uma postura diferente. Porque o mercado é no dinâmico novamente e ele vai requerer essas mudanças de imediato. E, para o senhor Pedro, dos números de investimento do banco, eu não sei exatamente, eu não sei se eu não entendi, mas quanto desse crede, do crede amigo e do agro amigo, ele vai para arranjos produtivos? O senhor teria esse percentual? Eu disse muito obrigado. Bem, eu acho que o processo, quer dizer, na verdade, o desenvolvimento, ele vem em grande medida de acordo com a capacidade e maturidade do empreendedorismo que está presente naquela região. O sul do Brasil, aqui mesmo a região sudeste, foi muito beneficiada pelos imigrantes que vieram trazendo todo um know-how em termos de produção e que promoveram o desenvolvimento mais rápido. Então, tem uma parte aí que cabe ao empresário mesmo se organizar, se cotizar em termos de ações, etc. O governo, eu acho que tem que entrar e deve entrar no papel dele, é quando, por exemplo, você tem que criar um centro de formação profissionalizante. Isso aí é coisa típica de governo. Então, o arranjo de se organizar e se mobilizar para que esse centro de formação se implante é uma coisa que pode demorar às vezes dois anos, mas, saindo, contribui permanentemente para o arranjo no futuro. Há, por outro lado, uma dificuldade enorme na execução de orçamento público. Nesse país, o negócio está virando uma coisa, é kafkaniano. Quer dizer, toda ação que se faz é no sentido de criar mais obstáculos, não é de facilitar. Ainda agora, você tem uma ideia do absurdo, criou-se uma lei, um decreto aí qualquer, que estabeleceu que você não pode fazer convênio com entidades cujo presidente ou que haja participação de ministro ou parlamentar no seu corpo diretivo. Então, eu indico que, por exemplo, foi impedido de fazer um convênio com o Senai Nacional porque o Armando Monteiro é parlamentar. Quer dizer, que coisa mais absurda, isso é o absurdo dos absurdos. Isso trava as coisas. Estou na discussão com a funcionalidade jurídica do ministério lá porque há dificuldade de fazer um convênio, um contrato com a PECS, que é vinculado ao ministério, porque o ministro faz parte do Conselho de Administração da PECS. Quer dizer, isso aí você fica, você tem uma luta para conseguir dinheiro, para conseguir colocar o dinheiro no orçamento, que há restrições enormes. Depois, você tem uma luta para poder vencer o contingenciamento. E quando você consegue essas duas coisas, você tem a dificuldade de operar, de fazer um convênio, porque se parte do pressuposto que todo mundo é desonesto. Isso leva a quê no setor público? O que eu já ouvi. Ah, o seu erro vai pedir para botar esse dinheiro no orçamento. Ou seja, não faça nada que você não vai se incomodar e não vai incomodar ninguém. Então, essa angústia de fazer as coisas em grande velocidade, a gente tem também, mas, vamos dizer assim, o conjunto de regras em que a gente está submetido é uma coisa de fazer louco. Entende-se a pergunta? Você está dizendo para ela que vai ficar pior? Eu estou dizendo que está piorando, ao invés de melhorar. Então, eu queria pegar essa questão... Por exemplo, quando pega a PECS, aí vem o ministro fulano que crie uma estrutura apática da flexibilidade. Quando o fulano sai, essa visão de tentar dinamizar e criar flexibilidade se quer. Não, não é o ministro. Isso é de governo. Isso vale para todos os órgãos públicos. Então, não é a PECS que só está... Isso aí tem uma regra que se criou agora, no meio do ano, se baixou um decreto colocando mais restrições. São cinco, seis páginas de regra lá, entendeu? Então, na verdade, o que deveria ser uma coisa de você criar flexibilidade para dar maior fluidez à aplicação dos recursos, e fazer ele chegar mais rápido na ponta, faz-se o contrário. É criar obstáculos em cima de obstáculos. É uma coisa lamentável, realmente. Então, você, para poder concretizar alguma ação, o que tem que vencer de dificuldades, interpretações e coisas, em regras malucas como essa, é um negócio, assim, muito complicado. Então, é natural que isso aí acaba retardando as ações, mesmo havendo disponibilidade de recursos. A gente, posso só desfazer uma coisa? A gente até está buscando algumas formas de desfazer com que os seus empresários, eles tenham acesso aos empresários, que é outra grande dificuldade, porque é tão burocrático, que eles não conseguem interpretar tudo o que é solicitado. E a gente consegue ter, por exemplo, um empréstimo com o BID de 20 milhões de dólares? Assim, nós conseguimos viabilizar para 15 arranjos produtivos um empréstimo com o BID, e a gente não consegue fazer com o MNDES, a gente não consegue fazer FINEP, a gente não consegue fazer... É uma coisa impressionante o Brasil, não é, doutor Prat? Eu não consigo... Eu acho que isso aí precisa ganhar um grau de prioridade no país. As pessoas, todo mundo reclama, mas não tem prioridade no sentido de dar um tratamento, um encaminhamento para isso. Tinha que estudar esses processos, esses fluxos, estudar essas rotinas, entendeu? E extrair delas, tirar tudo que fosse absurdo delas, simplificar, tornar, sabe? Dar uma consequência mais lógica ao processo decisório, dar alçada, definir níveis de alçada de decisão, mais autonomia e regras de punição severa para desvios. Ninguém está compactuando com desvio. Agora, você não pode, em nome de tentar evitar qualquer desvio, sabe? E ir criando um embalanhado de regras tão confuso que você impede todo mundo trabalhar, porque meia dúzia age honestamente. Você tem que punir quem age honestamente, punir exemplarmente. é isso que faz as coisas funcionarem. Não é, sabe, controle exacerbado, controle do controle do controle do controle. Eu acho que isso aí precisa ser estudado, isso aí tem que ser feito. Não é difícil, né? E não adianta pedir para quem já fez essa regra toda para modificar essa regra e não vai mudar, porque o cara está convencido que ele tem mais, que ele está vigilante lá contra os assaltos aos trofes públicos. Essa mentalidade. Mas isso é equivocado. Você tem que partir do pressuposto que as pessoas são honestas. Desses 1 milhão de trabalhadores da regra pública, mais de 90% a 95% são honestos, com certeza. Não é por causa de meia dúzia ou de 6%, 1%, sei lá, que agem na sombra que você vai criar, sabe, uma situação, sabe, de total viabilidade. Então, precisa estudar isso. Precisa ver quais são os pontos de incoerência, como é que se melhora, né? Definir o processo decisório de maneira clara, definir o fluxo de aprovação de uma maneira mais expedita, criar excepcionalidades para entidades de determinado padrão, você dá uma exigência baixíssima porque são entidades que têm controle. O Ministério com o SEBRAE, o Ministério com o APEX, o Ministério com o CNI, com o Senai. Olha, tem que ser um caminho muito fácil, porque são entidades estabelecidas, institucionalizadas, nacionais, sérias, com credibilidade. Então, é diferente de você fazer com uma ONG que foi criada na semana passada, um convênio de 10 milhões. Isso tem que ser muito bem explicado, naturalmente. Agora, uma coisa que está aí, institucionalizada, algumas instituições de 50 anos de idade, e que tem todo o serviço pessoal da sociedade, que tem credibilidade, você tem que dar um procedimento de credito. É só dizer com alguém que vai ser feito, o objeto lá, e acabou, manda e passa o dinheiro. Quer dizer, aí você é operatório muito melhor. Duas observações. Uma bem direta em relação à pergunta de quanto do crédito do Banco do Nordeste está indo para os APLs. 10%. E essa realidade está mudando com uma certa velocidade. Por exemplo, amanhã, lá no território meridional, em Pernambuco, Perdigão está apresentando o projeto, uma planta de laticínio, 300 mil litros de leite por dia, e o Governo do Estado, simultaneamente apresentando, em parceria com o Banco do Nordeste, uma proposta de financiamento de 20 mil matrizes certificadas, de tal maneira que você tem o crédito industrial do longo prazo, acoplado a um projeto de melhoria do plantel e da produtividade desses pequenos e médios produtores. Essa não é uma intervenção para a agricultura familiar, sem a necessidade de ele ser necessariamente integrado da Perdigão. Ele pode se integrar a qualquer um dos laticínios existentes no território e, eventualmente, fazer a opção de ser um produtor independente e ele só tem que aportar algumas garantias adicionais para dar conforto creditício ao banco. E, com relação à questão da norma, eu tenho uma visão otimista. A experiência do Banco do Nordeste é positiva, particularmente no que se refere à agricultura familiar, porque as modificações da regra do crédito, que antes eram quase que exclusivamente do Banco Central, hoje o MDA tem autonomia para poder fazer ajustes na regulamentação para dar essa agilidade que a sociedade e a economia esperam do poder público. Rita, trabalho no Banco do Nordeste, em Fortaleza, na Diretoria de Desenvolvimento, que é a diretoria do Dr. Pedro Lapa. Bem, tenho trabalho com setor muito complexo, que é o da agricultura e pecuária com os produtores rurais e voltado para mini e pequenos produtores que não são beneficiados pelo programa do PRONAF, da agricultura familiar. Então, fiquei muito satisfeita quando ouvi o Dr. Marcos Otávio de me diga falar sobre a pesquisa da Urbino Capricultura, porque, de fato, essa atividade é uma atividade que, historicamente, o Banco tem colocado muito recurso. É a nossa segunda maior aplicação com relação a mini e pequenos produtores rurais, os pequenos empreendimentos. E nós temos aí também uma elevada inadimplência nesse segmento. Então, a gente sabe que o semiárido do Nordeste é totalmente viável para essa atividade. Uma atividade que demanda menos recursos do produtor e que teria muitos ganhos se fosse feito corretamente, com as tecnologias adequadas, etc. O Banco tem muitos estudos nesta área, inclusive de tentar fazer a difusão tecnológica para que eles obtenham maior rentabilidade. Sem tecnologia no campo, ficou muito difícil obter esses graus de competitividade. Então, eu fiquei satisfeita com relação ao anúncio da pesquisa, que está na agenda do Ministério, pelo que eu entendi. Agora, a pesquisa está voltada para acolher o mercado externo, pelo que eu entendi. Saber os países que estão... Tantos que estão desenvolvendo atividade lá e exportando, os latos, carne e couro, como também o mercado internacional. Então, eu pergunto, e a parte interna? O Ministério tem também esse trabalho voltado para a real situação da atividade que se concentra bastante no Nordeste? E se a pesquisa é abrangente nesse sentido e para quando? Se está na agenda mais de curto prazo essa pesquisa, já que o banco terá todo o interesse e conhecimento dos resultados. Quando, em 2009, vem o semestre? Ele deve estar concluindo isso. Ok. Segundo, naturalmente, que todo esse trabalho de estudar as cadeias internacionais mais competitivas é justamente para mostrar de uma forma clara o que precisa ser feito no Brasil para que eles tenham a mesma competitividade. Então, aí, em cima disso, vem recomendação de políticas nacionais para o desenvolvimento da cadeia. Uma outra coisa importante, quando se trata de micro e pequena empresa, que a gente tem observado também, é que o grau de informação que elas têm do mercado internacional, das potencialidades, é muito pequeno. Tem um exemplo que a gente vivenciou no Ministério, muito interessante. Na década, no final do início dos anos 2000, o mercado internacional de imóveis aumentou de 35 bilhões de dólares por ano para 50 bilhões. Ninguém no Brasil sabia disso. Ninguém. Nem dentro do governo, nem no setor privado. Então, o mercado expandiu de 35 para 50 bilhões e o pessoal estava passando em branco. A gente descobriu isso através de um trabalho feito com o IPT, ou a parte de madeira do IPT. A gente descobriu que tinha um instituto italiano chamado Sesil Milano, que fazia uma análise das relações de produção e consumo de imóveis no mundo para as 50 principais economias. Então, esse instituto italiano para orientar as empresas italianas. Ele fazia um estudo anual, acompanha todo ano como é que está o mercado para móveis de cozinha, do auditório, etc, etc. Quais são as tendências da economia de crescimento de PIB de cada um desses 50 países? E como é que está o market share dos diversos países na venda de mercado de móveis no mercado internacional? Quem levou esses 15 bilhões de aumentos ali? China, México, Taiwan. Então, o Brasil cresceu também, mas cresceu mantendo a sua participação. Era 1% de 35 bilhões, foi para 1% de 50 bilhões, foi 500 milhões. Então, essa questão de saber, conhecer os players internacionais, saber como é que estão as tendências de mercado em termos de consumo e produção, é muito importante para você se posicionar, inclusive para poder observar a ocorrência de oportunidades, que, ao se demonstrar isso para os empresários, isso mobiliza investimento, mobiliza esforços, no sentido de aproveitar a oportunidade. Se a oportunidade é desconhecida, tudo fica adormecido, mais ou menos mantendo a rotina. Eu tenho duas perguntas mais no campo da microeconomia e da competitividade. O primeiro seria para o Pedro. Pedro, eu entendi bem qual seria o papel exato do Banco do Nordeste. Ele é um banco de fomento social ou um banco de fomento econômico? Os números que você colocou aqui para nós, 50% de inadimplência e, ao mesmo tempo, 400 milhões de Bolsa Família. acho que tem um hiato muito grande de números aí, para você ter, ao mesmo tempo, essa verba para o Nordeste e, ao mesmo tempo, esse grau de inadimplência do Banco. Dentro dessa mesma pergunta, o Nordeste é viável economicamente para pequenas empresas para alta tecnologia? Os dois únicos mapas azuis do Nordeste, hoje, que eu conheço pessoalmente em termos de qualidade, exportação, aplicável, um em Campina Grande, que é uma universidade que teve recurso não do Ministério Público, foi de uma milionária, doou no velho estilo norte-americano, juntou com os professores, com o ensinamento acadêmico, e transformou naquele polo de excelência. O segundo foi a visão, no Pernambuco, do Projeto César, que foi um empresário que não tinha muitos anos, mas foi atrás e montou. São os dois únicos polos de excelência de alta tecnologia que a gente conhece no Nordeste. O que vocês estão fazendo nesse sentido? Aqui trouxe uma planta para nós muito interessante, mas está mais ligada à agricultura familiar. É necessário. Mas me lembra muito aquele livro clássico do Salto Furtado, do Mito do Desenvolvimento Econômico. Escreveu logo o Washington. O Nordeste está tendo essa preocupação com vocês, com a alta tecnologia. Parcos, uma coisa que chamou muito interessante também, há pouco tempo, uma revista de grande circulação de um empresário que é nordestino, que é nordestino, ele vendia a lagosta, ele acabou indo para os Estados Unidos, porque ele não conseguiu aplicar a ideia dele aqui, em termos de inovação tecnológica, uma pequena empresa. ele fabrica, ele projeta turbinas para aviões de grande porte, na Califórnia. O que ele estava sendo estudado também, quebrou aqui e lá nos deram um incentivo fiscal para o cara. Esse projeto de inovação, ele tem em todas as maneiras, não conseguiu. Hoje a empresa dele está por volta de 40 milhões, 50 milhões de dólares de valor de mercado. Vai ter agora um seminário no Rio de Janeiro, os BRICS, basicamente para pequenas empresas. O Brasil é o que está tomando mais pau. É o pior país do mundo para se aplicar em inovação tecnológica. A tendência a longo prazo não existe para alta tecnologia. O que vocês estão fazendo de prático, de concreto nisso? para mudar esse quadro tão desastrante. Social e econômico, né? A gente encara os dois com tranquilidade. Acho que fazem uma simbiose natural e, como banco público, a resposta é simbiótica sem problema. E a conta do resultado do banco vai muito bem, obrigado. Nossos resultados são crescentes desde 2003. A inadimplência de 50% que eu me referi foi em 2002. Hoje a gente está enquadrado na FEBRABAN. Estamos abaixo de 5% do nosso ativo total. E em alguns segmentos abaixo de 1%. Então a gente faz social e econômico com eficiência e com resultado. Não há nenhuma dificuldade. O que a gente está buscando é impactar mais. É converter esses recursos estratégicos em resultados mais consistentes. O mapa da inovação é trágico. Acho que você tem razão. Com relação a Campina Grande eu não tenho informação. Mas em relação ao César, que na verdade não é nenhum César. É o Porto Digital. E eu nasce da Universidade Federal de Pernambuco. Do Centro de Informática da Universidade de Pernambuco. E aí esse é grandioso. E o Nordeste colocou. É um ponto no cenário internacional de TI. Agora não é só isso. Eu pessoalmente inclusive consegui, como gestor do Banco Central, fazer com que cerca de 40% da produção de soluções corporativas de TI do Banco Central sejam produzidas em Recife. pelo Porto Digital. O que nós temos feito, e aí onde não estamos andando muito, e você tem razão na sua preocupação, é que existe uma outra institucionalidade importante, que é o Fórum do Secretário de Ciência e Tecnologia. Mas a agenda decorrente desse fórum, ela ainda não está densa o suficiente para o banco poder ter uma intervenção creditícia sobre essa agenda. E você tem razão também, que nessa área, a articulação dos instrumentos de fomento e de financiamento ainda estão muito dispersos. De tal maneira que eu acho que a gente vai ter que fazer muito esforço para alcançar níveis de eficiência na nossa intervenção. Mas tem uma iniciativa particular, que eu acho que ela vai frutificar em breve, na verdade ela já está frutificando, que é a iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com os governos do Estado do Nordeste, que é a Renorbil, que é um programa de pós-graduação, nasceu já com nível 5, São 150 doutores que articulam 25 diferentes universidades públicas e privadas do Nordeste, com 200 doutorandos por ano, produzindo pesquisa bem afinadas na área de biotecnologia, que devem se converter, e o banco tem um papel muito grande de operar como secretaria executiva dessa universidade interinstitucional, convertendo esses projetos de pesquisa em projetos de negócio. Eu diria assim, para ser bem sucinto, eu acho que essas informações... O Nordeste é bastante viável, não tenha dúvida. ao ciclo de políticas sociais e dos programas de investimento, por exemplo, você tem ideia do Porto de Swap, e aí eu fico submetido ao sigilo bancário. Tem algumas informações que eu não posso passar, dos projetos que estão em estágio diferente de maturação, e os programas do Governo Federal e dos governos estaduais que estão sendo gestados e que eu não posso anunciar, embora esteja participando, mas vários pontos dinâmicos da economia do Nordeste, elas não deixam a dever ao padrão nacional e ao padrão internacional. A nossa produção, por exemplo, de agronegócio, no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão, temos indicadores, e o banco é o segundo maior investidor no agronegócio. Então, está bem tranquilo. O ciclo de investimento no Porto de Swap envolve, nesse momento, valores da ordem de 30 bilhões, e é destino de capitais nacionais e internacionais, e estamos indo muito além do polo petroquímico, do polo naval e da refinaria, já fazendo um ciclo interessante de produção de equipamentos e serviços, que vai colocar uma outra rodada no desenvolvimento industrial do Nordeste. E esse mesmo cenário se replica na Bahia, se replica no Ceará, e aí eu acho que o exemplo do Governo Federal e do Banco Nordeste é que essa realidade seja mais republicana. E o desenvolvimento desses grandes projetos, com esse nível de competitividade, eles não se concentrem. Precisamos ter um policiamento muito forte nessa distribuição por atividade, por porte e por território. Eu vejo que no Brasil, o sistema de ciência e tecnologia, o apoio à inovação, ele evoluiu muito nos últimos dez anos. A criação dos fundos setoriais, hoje você tem aí, está na faixa dos 3 bilhões por ano de investimentos públicos aí nesses fundos setoriais. A lei de inovação também que foi aprovada, ela traz já um marco regulatório já bem mais avançado do que existia até então. você apoia a presença de pesquisadores nas empresas, promove uma maior aproximação da universidade-empresa, que é um dos problemas críticos nesse processo de inovação. Agora, eu confesso que eu vejo que ainda há uma falta, uma certa dificuldade ainda, de acesso das pequenas empresas a esses mecanismos. então eu acho que é muito mais uma questão de aperfeiçoamento, mais uma vez, das mecânicas de funcionamento, do que da estruturação de meios para dar esse apoio. Os meios estão disponíveis. O que eu preciso fazer é criar a maior facilidade de chegar à pequena empresa, ou do acesso da pequena empresa a esses mecanismos. O BNDES, se você tem uma ideia, é uma pequena empresa, ele demora 15 meses para dar uma resposta. No Estados Unidos, demora 2 meses. No Chile, demora 3. É uma pequena empresa. O BNDES, o padrão da operação dele direto é para cima de 10 milhões. Abaixo de 10, é pela rede de agentes. Então, o que precisa é realmente encontrar mecanismos de facilitar esse acesso, de agilizar esses procedimentos. Porque o aparato, vamos dizer assim, legal, de canalização de recursos para essas penalidades, ele está bem estruturado no Brasil. Deixa eu só dar um depoimento aqui. Tempos atrás, eu levei lá no meu programa, o pessoal aqui do IPT, eles tinham o SOS Tecnologia. Então, o carro lá, alguma empresa pequena tem problema, o telefone eles vão lá e resolvem o IPT. Não é pelo tempo sujeito, mas vem cá. Aquele atendimento que vocês dão lá, em geral, são problemas gerais do setor. A maior parte é problema recorrente do setor. Eu falei, então, vocês identificam o problema. Para quem mais vocês levam a solução? Ele disse o seguinte, não, a gente só atende aquilo lá e não levamos tudo demais. Ou seja, você tem uma falta de ganho de escala aí, de multiplicação fantástica, mas é um desperdício inacreditável. Ele faz o trabalho, identifica um problema geral, identifica uma solução e fica restrito a uma empresa. Tempos atrás, a gente havia sugerido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo, um tempo dos amigos, de fazer o que a gente chamava, uma sugestão que deu lá, uma das muitas que se pedem aí, brigada da informação. Ou seja, você identifica um conjunto aí de arranjos produtivos locais, pega pessoal de área tecnológica, tipo IPT, pega pessoal de área gerencial, pega os diversos setores lá, esse pessoal vai na frente, vai na frente, faz uma pesquisa ampla lá, identifica todos os problemas que existem lá e depois faz um evento, criando um fator mobilizador, mas já vai com o pessoal na sugestão. Mas essa questão da operação na ponta é muito... Como é complexo, o pessoal fica mais no discurso. Tinha aquele antigo secretário de Ciência e Tecnologia aqui que ele montou 54 APLs em um ano. Eu falei, mas como é que é possível, né? A Fiesp ficou quatro anos para fazer 50 APLs, né? Eu perguntei para o assessor dele, cara, o que significa montar 54 APLs? Ele falou, ah, ele vai numa região lá que tem um grupo já, faz um evento lá, decreta a criação do APL e depois nunca mais volta lá. Estatística... Bom, eu queria agradecer muito a apresentação de ambos aí. Eu acho que o Banco do Nordeste merecia depois ter mais... Eu lembro que se pudesse mandar trabalhos para a gente para colocar no... Eu acompanho faz tempo lá esse trabalho social, com esse conhecimento da porta lá, que é de cada realidade diferente, que é bem interessante aí. Bom, muito obrigado então pela apresentação de ambos aqui. Aplausos Aplausos